...a todos, aqui no Conjunto Riquiel, no ano passado. Você vai se lembrar. Em setembro de 2023, uma jovem médica saiu de um evento de uma confraternização em que estava e foi na casa de um primo. Você se lembra? Acho que ela foi deixar um parente. Naquela ocasião, criminosos chegaram para roubar o carro dela. Naquele dia, o primo dela foi baleado e ela também foi baleada. Não resistiu e morreu. Desde aquela data, a polícia buscava pistas para encontrar uma das pessoas envolvidas no crime. E essa caçada terminou hoje. Veja só. Pouco mais de quatro meses após o crime, investigadores da Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil de Maringá conseguiram localizar e prender o terceiro suspeito pela morte da médica Tayane Garcia Silva, de 28 anos. Contra ele, a justiça já havia expedido um mandado de prisão preventiva. Nós estávamos monitorando esse rapaz já há algum tempo. Depois que saiu o mandado de prisão dele em setembro do ano passado, a gente tinha perdido o seu rastro. E há pouco tempo conseguimos localizar, obtemos uma informação que ele estaria trabalhando aqui na cidade de Maringá. Então, conseguimos identificar o local de trabalho e hoje, numa checagem, o encontramos lá. Ele estava trabalhando regularmente, o patrão não sabia de toda a situação que ele respondia. E com isso, nós conseguimos cumprir essa prisão, uma prisão importante de um caso que chamou a atenção na época pela violência e que, infelizmente, vitimou uma pessoa. Com a investigação, a polícia conseguiu levantar qual foi a participação do suspeito na execução da vítima. As investigações conduzidas à época, elas nos deram conta de que esse outro rapaz que foi preso hoje, ele estava junto com o outro que efetou o disparo de arma de fogo. Então, eles foram em dois para efetuar o roubo do veículo. E aí, durante a situação, ele não estava armado, mas ele estava ali próximo a ele e concordou com toda aquela situação e colaborou para que isso acontecesse. A médica Tayane Garcia Silva foi morta durante um assalto em Maringá. O primo dela também foi ferido no crime e socorrido em estado grave, mas sobreviveu. Tayane foi surpreendida quando levava a avó para casa. Ao chegar na residência, no momento em que abria o portão, dois homens armados se aproximaram e tentaram render a médica. Ela arrancou com um carro e foi neste momento que um dos criminosos atirou contra o veículo. Um dos tiros atingiu Tayane. O tiro foi fatal. Um dia após o crime, a polícia civil assumiu o caso de latrocínio. Em uma ação rápida, a resposta veio. Dois suspeitos detidos. Agora, com esta terceira prisão, para a polícia, o caso já está elucidado. Era a última etapa que faltava para nós. Conseguimos, logo quando aconteceu o crime, efetuar a prisão de duas pessoas envolvidas. Aquele que colaborou fornecendo arma de fogo e que efetou o disparo. E faltava este último. Então, para nós, o último ato, a investigação concluída. Está aí, doutor. Está trabalhando bastante o delegado responsável por essas investigações. E o bicho está pegando. Você viu aí os nossos sentimentos. Mais uma vez, a família dessa jovem médica. Mas nós não tínhamos esquecido. E está aí a prova de que a polícia também não havia esquecido. Demorou. Mas, finalmente, colocou atrás das grades o suspeito de participar do roubo, né? Do crime de latrocínio dessa médica. Crime de hondo. E que resulta em, pelo menos, 30 anos de cadeia para cada um dos envolvidos.